E aqui dentro, o tempo passa dentro Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda, fica mais um pouco Você sabe que eu sou o que é Pra que a gente vai se entender Pra quê? Pra brincar assim Não tem verdade, errada pode confiar Então queima o chão Eu tento cuidar de você E eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer E não deixa Eu tentar cuidar de você E eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Música Música Música